Olá! Os músicos Raoni Rocha Simões, Rodrigo Augusto dos Santos e Leonardo Pistolato criaram, nestes tempos de pandemia, o Work in Roll. Através da execução de músicas populares brasileiras de várias décadas, o projeto conta um pouco da história do trabalho no Brasil. Confira agora uma parte do projeto Work in Roll. Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único Atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Regueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embutados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com a luz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um Pássaro E tropeçou no céu como se fosse um pássaro E se acabou no chão Exato e fora de foco É o Pedro Pedreiro, o mesmo da outra canção de Chico Que antigamente esperava o trem O sol, o mar e a vida passar Mas que agora é um sujeito ativo Que beija sua mulher como se fosse a última Sobe a construção como se fosse máquina Tropeça no céu como se fosse um bêbado E morre Atrapalhando o tráfego Esse poema, diversos rigorosamente Dodeca sílabos Obedece o esquema estrutural-ritmo Que remete o contínuo e fadonho Trabalho operário O homem trabalha como a máquina E a máquina trabalha como o homem Evidencia-se uma repetitividade Aflitiva Que sugere o eterno retorno Dos gestos, da mecanização do corpo E da vida As consequências físicas e emocionais Do trabalho operário maçante são evidentes O homem tem os olhos embotados De cimento e lágrima Termina no chão feito um pacote flácido Agoniza e morre Atrapalhando o tráfego, o público O sábado E que eu não partava Quando pareço ácidas Todas as canções Que fosse um bêbado E fruto como um mar Como se fosse um príncipe E o sábado O chão tem um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Os anos 60 e 70 São décadas de grande industrialização no Brasil Cérebro eletrônico Ilustra bem esse momento Porque mostra a relação entre o homem e a máquina Na imagem do cérebro eletrônico E a pergunta que o Gil coloca é Dessa disputa entre homem e máquina Quem é que está ganhando? O cérebro eletrônico Faz tudo Faz quase tudo Faz quase tudo Mas ele é mudo O cérebro eletrônico Manda Manda e desmanda Ele é quem manda Mas ele não anda Só eu posso pensar Se Deus existe Só eu Só eu posso chorar Quando estou triste Só eu Eu cargo os meus botões Cariço Ai, eu falho Eu penso em posso Gil começa afirmando que a tecnologia Parece onipotente Porque faz tudo Mas logo em seguida Corrige e diz Opa, ela faz quase tudo Afinal de contas Ela não se emociona Só eu posso pensar Se Deus existe Só eu posso chorar Quando estou triste Eu cago os meus botões de carne E osso Eu falo e ouço Eu posso decidir Se eu vivo ou morro A máquina não Gil cultua a capacidade Do trabalhador Em duvidar Errar Ganhar experiência E adquirir Um saber tácito E incorporado Enfim De ser perfeito Em sua imperfeição Porque sou vivo Sou muito vivo E sei Que a morte É nosso Submitivo E sei Que Cérebro enorme Me dá Me dá Como se os botões de ferro e seus Corres de vidro A música Ouro de tolo É uma provocação já no título Ouro de tolo ou pirita é um mineral que devido ao seu brilho metálico e a cor amarelo-dourada recebeu também o apelido de ouro dos tolos ou ouro dos parvos. É um ouro falso É um ouro falso, enganoso e ilusório É um ouro falso, enganoso e ilusório Eu devia estar contente porque eu tenho emprego Sou um dinheiro Cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um fóssil 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e aí? Eu tenho uma moção de coisas grandes pra conquistar Eu não posso ficar aí, mas... Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família ao jardim zoológio da pipoca O macabos Ah, mas que sujeito chave sou eu que não acha nada engraçado O macabos praia é carro, o jornal tampouca eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa dez por cento da sua cabeça animal E você ainda acredita que é doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sendo no trono de um apartamento com uma boca estancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das setas e bandeiradas que separam quintais Eu me calmo do meu arquivê assenta a sombra Sonora de um disco voador Eu devia estar contente Eu devia estar contente Eu devia agradecer ao Senhor Eu devia estar alegre e satisfeito Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Eu devia, eu devia, eu devia Mesmo tendo um bom emprego Ganhando quatro mil cruzeiros por mês Morando em Ipanema E com o Corcel 73 Eu confesso Eu estou decepcionado Raul nos questiona sobre qual o sentido de toda a busca Qual o sentido de trabalhar duro durante a semana Ter algumas conquistas materiais durante a vida E ainda ter o domingo Para ir no zoológico Dar pipoca para o macaco O trabalho incansável Para se chegar puramente a conquistas materiais É falso e vazio É ouro de todo Mesmo assim a gente acredita que está contribuindo Para o nosso belo quadro social Para Raul a busca e o trabalho Devem ir muito além das questões materiais E devem entrar nos planos afetivo e espiritual Que muitas vezes nos faltam E ele deixa o recado no final Ao invés de se assentar no trono do apartamento E esperar a morte chegar Busquemos sombras sonoras de discos voadores Ou tenhamos conquistas em outros planos Que não só o ouro de todo Viva Raul! Eu que não me sento no trono de um apartamento Vou a mão escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das ergas emboderadas Que separam quintais O cubical do meu oito É acerta sombras sonoras de discos voadores Até a próxima! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti